A minha filha ia perguntar pra você Ou a manchona me esquecia Pergunta outra, também não deu Vou perguntar agora, não esquecer Eu disse o que irmã? Você trabalha na Zolat? Não irmã, muito básico Aí Jesus veio e deu uma fábrica de perfume Salve raiva Eu passo perfume até nos cabelos Até nos cabelos Hoje você tá chorando, tem alegria, tem vitória Hoje você tá sofrendo Tem imagem pra sua vida Se é pra Jesus, aplauda, dando glória Ele está ali, ele é louco, a louca Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Quem diria? Catadora de latim papelão pra mandarim Só Jesus vai fazer uma coisa dessa Quem diria? Catadora de latim papelão 184 vendedores, agora E 27 representantes No Brasil e em 4 países Aleluia Aleluia Personar perfume todo mundo tem Bom, o meu ninguém tem Por que não? Porque Deus me deu um negócio louco Todo projeto que tem lá Tem um sangue Tem um sangue, filho Tá pensando assim Você tá pagando o preço O que Deus vai fazer na tua vida Vai mostrar pra todo mundo Que valeu a pena Valeu a pena A cada lágrima A cada humilhação Vai valer a pena Isso deu nome Não vai Sem entender nada O Espírito de Deus Que Deus me deu Chama-se Lacamar Lacamar Quer dizer Nasci pra reinar Quem nasceu pra reinar? Nasci Olha o perfume que Jesus me deu O meu prefeito usa ele Lut Lut Quer dizer Não aceito derrota Vem vencedores aqui Olha o perfume que é muito procurado hoje Emmanuel Emmanuel É Deus conosco no hebraico Mas para mais É uma tradução invertida E quer dizer Deus dentro do projeto O que tem projeto? Projeto 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 O perfume mais procurado hoje Que é Cove E a Cove quer dizer Deus exalta Profetiza pra alguém Que a exaltação tá chegando Bate na mão de duas pessoas Diga a pena aí Recebe ali A exaltação A honra Esta bola É uma coragem A cega A barba A moração O perfume mais vendido hoje Lá em Meque Lá em Meque é um marco Lá em Meque são três nomes em um homem Lá em Meque Isso quer dizer Filho Pega ele Traduzido é Jesus Pega ele Aleluia Aquele que mora Não acabou pra igreja Não quero ser crente Tudo bom para eles no mar Mas se é assim Vou morrer assim É mesmo? Então vai Amor O presente pra você O segredo tá aqui O perfume não é ungido Pelo amor de Deus O perfume Não é ungido O perfume tem nome profético Ele tem projeto de relação Quem manda no projeto É o nome do projeto Ele inteiro Eu só tô só É Assessorado Eu só tô trabalhando Porque ele que me fez o projeto O perfume mais incrível É o Pega Ele Por quê? Porque o significado É uma tradução profética O segredo tá aqui Eu nunca vou pra igreja Pega ele Jesus Porque o segredo tá aqui Porque o segredo tá aqui Pega ele Jesus Porque o segredo tá aqui Pega ele Jesus Olha pra alguém E diz que Jesus vai pegar Na tua casa Profetiza Vai pegar Vai pegar Vai pegar Esse ano Vai ter orientação Vai ter conversão A igreja vai ficar pequena A tua família Vai ter uma Amor 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 Deus nos derrubou Eu sinto uma unção de honra Eu sinto uma unção de milagres Chegando pra vida Essa aqui Quem quer fazer Pra aqui debaixo De julgo Vai sair daqui debaixo Da graça Da autoridade Do poder Pra falar Com a profética E hoje A gente vai vir Pra dizer a você Ele tem uma palavra Sobre a tua vida hoje No mundo espiritual Algo está se movimentando Ao teu favor Pelo poder da palavra Ele já deu hora Ao teu respeito Essa semana Esse Deus Tem resposta Tem virada Tem coisa grande Que vai virar O que vai ser Que vai virar Profetiza pra alguém Diga essa semana Fala essa semana Fica esse Deus Fica esse Profeita de caída Essa semana Você vai testemunhar Vai ter mamar Eu quero que você saia de Deus Sabendo que Deus A minha e-me É bom Ele estava parado No mundo espiritual Não está mais parado O que não acontecia Vai acontecer Ai meu Deus é forte Na mão Pega na mão de alguém Vamos orar Versos corredores E vamos orar Eu estou sentindo que correntes serão quebradas Eu estou sentindo que maldições Vão cair por terra O que o diabo a for Contra a tua vida esse mês Ele já perdeu as forças Todo o projeto de Satanás Já foi aliquilado No mato contra a sua vida Em nome de Jesus Cristo Olhe agora Feche seus olhos Oh filho de Deus Que me poteja de liberar a palavra Viver uma palavra agora Expressiva, poderosa Sobre essa vida Sobre essa casa Senhor, essa mulher Que eu estou aqui hoje Sem vinhação Sem saber o que fazer Esse homem que não sabe Que direção tomar Oh Deus Não deixa ninguém sair daqui Da terça-fala Mas pelo poder da sua palavra Trabalha no nosso intelecto Na faculdade Na nossa mente E na estratégia Senhor, porta pessoas aqui De sabedoria Na carreira E pra ele Calento e a salvante Emprega da mão dele Senhor Deus Uma aliança E um poder ao pai Amado De capacidade Pra que ele possa Sobre sair Essa crise Porque essa crise Não é pra ver com ele Essa crise Não é pra derrota dela Essa crise É um senhor Que é a glória Que é a glória Que é a glória Tem de glória Chegando Tem de glória Chegando O tempo todo Começa Aprete o fogo Eu mesmo Ponto a dedo de porta Se abriu Eu todo o tempo Chegando pra tua casa Recebe em nome De Jesus Recebe 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 Eu te aliverei Por favor Por favor Amor 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 Vamos ao mar Lúditos Vamos ao coragem A Jesus E você fica ligado Aí com os olhos Seu chão E vai dançar E ressuscita Amor E ressuscita Amor Não existe nada Que esse Deus Não possa fazer Pra fazer Na tua vida Ele vai Com a minha E ela vai Com a minha Pegar a maçona E ele vai Apenas alguém Na tua casa Agora Pente Pente Porque Deus Vai dar ordem Agora Essa corrente Vai ser Lembrada Essa pessoa Vai ser Liberta Olha o Livramento de Hoje Olha o Deus Entendido Nessa situação Que Deus Andando embora Todas as Fortes De mal Olha aí Meu filho Vai Envolando Vai Descebendo Vai Tomando Posse Pesas Atragando Com vidas Aqui Estás Cuidando Feridas Recebe Enconta Recebe Agora Recebe Enconta O teu corpo Oque thế O teu corpo É Do teu corpo Agora 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 Recebe Meu Deus Antes O meu amor É Ele 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 é Que eu Me Eu Que eu 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 El Eu É o tempo que eu não vejo a luz do dia Estão deixando ser mudada em areia Deixando ver meus sonhos a ser lá A água ouviu a sua dor Quando aquela merda eu ver Depois de quatro dias ele é O mesmo rejeição que resta aqui É que não há outro que possa fazer Aquilo que só o seu nome tem outro proclotejo Eu preciso tanto jubilar Deixando ver meus sonhos Deixando ver meus sonhos a ser lá E chama meu nome Pura minha história Ressuscita os seus sonhos Pura minha vida Pura minha história Pura minha história Ressuscita os seus sonhos a ser lá 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 Ressuscita os seus sonhos a ser lá